Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar das picapes mais vendidas, ok? Isso aí é uma, como vocês já viram, que a estrada no título tem o melhor janeiro desde 2015 e puxa alta do setor, né? Então a picape aí está puxando, a estrada está puxando a alta do setor, tudo bem que o carro está vendendo muito, muito, né? Foi o segundo mais vendido de janeiro e tudo mais. Mas enfim, galera, se vocês querem ficar por dentro de tudo o que acontece em relações a automóveis do Brasil e no mundo, faça o convite aí para vocês se inscreverem e deixarem o seu like, tá? É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de bater 11 mil inscritos, tá? Vídeo todos os dias em relação a carros e motos para vocês. Teve novidade no Brasil, principalmente depois no mundo, a gente está trazendo aqui para vocês, beleza? Beleza? Enfim, sem mais delongas, estou pegando a notícia da moto1.com, link na descrição. Vamos lá. A RAM 2500 vendeu mais que a Volkswagen Amarok, ok? Também uma baita de observação. As picapes começam o ano em alta. Somadas, todas as representantes das duas categorias emplacam 27.819 unidades, quase 8,5% a mais do que em janeiro de 2020, que isso, né? Todos os segmentos estão em decadência, menos dos SUVs, né? Porém, esse aqui também está em alta, muito provavelmente não, muito provavelmente não, por causa da estrada, né? Que está vendendo muito, muito bem. O resultado positivo tem relação direta com o forte início de 2021 da estrada, com 9.232 unidades, que significa 70,4% mais do que em 2020, tá? A picape pequena da Fiat não tinha um ponto de partida tão bom desde 2015, que, como vendeu nesse caso lá, em janeiro de 2015, vendeu 11.201. Já as duas primeiras e principais rivais amargam retrações significativas, enquanto o Volkswagen Sandero, ou Sandero não, o Saveiro, né? Vendeu 2.497, perdeu 23,2% de seus compradores. Sempre eu estou comparando em relação a janeiro do ano passado, ok? E temos também a Chevrolet Montana, que em baixa de quase 55% e placou apenas 120 unidades. Então, esse segmento, né, de picapes pequenas, não existe nem briga, né? A estrada domina, literalmente. E a Volkswagen, aparentemente, está muito mais do que satisfeita com isso, porque não modifica a Saveiro há muito, muito tempo. E vou nem comentar da Montana, né? Que está aí ultrapassada demais. Este, tá? Aliás, foi o pior resultado para o modelo desde setembro de 2003, né? Que eu estou falando aqui da Montana, tá? Que só vendeu, em 2003, em janeiro, vendeu somente 75, quando foram registradas suas primeiras unidades. Então, foi o ano que ela foi lançada, foi lançada no final do mês. Então, só vendeu 75, tá? Então, tem o pior mês completo aí da história, né, a Montana, em relação ao início de ano. Entre as picapes médias e grandes, temos aí a Fiat Toro, com 5.233, e manteve uma confortável liderança, embora com resultados pior do que em 2020. Temos só uma retração aí de 1,3, pouquíssima retração, né? E aí, temos a vice-líder, como a Toyota Hilux, que vendeu 3.301 unidades e perdeu apenas 6 unidades na comparação com dezembro do ano passado. Próxima dos 5% de alta, temos aí a Chevrolet S10, que vendeu 2.520 e completou, né, o pódio aí, os três primeiros colocados. Com quase o dobro de resultado da Renault Duster Oroch, né, que vendeu 1.049, temos aí a Ford Ranger, vendendo 1.226 unidades. Também teve o início de ano positivo, tá? Em relação à Ranger, temos aí um aumento de 17,7% em relação ao ano passado, tá? Destaque negativo aí ficou para a Volkswagen Amarok, que vendeu só 188, galera. A Volkswagen Amarok, que está com a motorização V6 nova, tudo bem que as versões que menos saem, né, que é as mais caras, porém, né, eu fiquei realmente decepcionado quando vi só 188. A gente está falando aqui, galera, de 1926 na Ranger, que nem é uma picape mais vendida. A Amarok vendeu só somente 188. É de abrir o olho aí, tá? Foi apenas, né, com isso tudo, foi apenas a Nuna colocada, com a queda superior a 86%. E ficou atrás, inclusive, da gigante RAM 2500, que vendeu 304 unidades. Quase aí, quase não, né? Mas, pô, está na casa dos 100 e a RAM na casa dos 300, quem diria? Enfim, vamos lá para o meu computador, para a tela do meu computador, para mostrar a tabela para vocês. É isso.